Uau! Esse macarrão bururu está fantástico! Vamos comer! Ei, burão! Burão! O que vai fazer? Ei, burão! Oh, é macarrão bururu! Parece burioso! Posso comer alguma coisa? Mas esse é tudo o que eu tenho! Não seja tão gracioso e vamos dividir! Tá bom! Vou compartilhar com vocês! Já que somos amigos! Obrigado! Me dá muito! Eu tenho a pubertade! Fala! Isto é tudo o que você vai pegar! O único fio de macarrão! Olhe para Morão! Tem molho na boca! Um ponto de molho na queixada! Olhe para Morão! Ela parece engraçada! Para ela, tentando limpa-lo com sua lixa! Não é mais um pouco, por favor! Estou cheio! O tio de Dote comeu tudo! Temos que escovar os dentes e ir para a cama! É tarde! O que é isso? Olha! É uma escova de dentes! É uma escova de dentes e ir para a cama! Tenho tanta fome que não consigo dormir! O que devo comer? Ah! Devo comer um pouco de rama! Macarrão preto! Ah! Ah! Olha só! Ah! Deixei cair da base das ovos! Eu acho que você deveria derramar um pouco de água! E o fogão, o gás? Colocarei o macarrão! Uau! 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 Bonito! Está tudo pronto! Uau! Delicioso! Macarrão preto! Uau! 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 Devo ficar quietinha! Vamos comer macarrão! Uau! 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 Mourão! Uau! 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 Dizendo mentira Não, Cornão! Abre a boca, diga a Ha, ha, ha Você está comendo sozinho de novo? Eu compartilhei todos os meus pacarrões no jantar Tinha tanta fome que não conseguia dormir Foi por isso que você acordou no meio da noite? Vamos comer juntos! Impensa! Pode usar isso e fazer do seu próprio pacarrão Você usou isso para fazer uma galinha? Porão, fez uma galão sozinha hoje! Você gostou? Foi delicioso! Você é uma grande coçudeira Pensa que ela estava com muita fome Olhe para ela comer Vamos nos encontrar de novo da próxima vez! Amém! É delicioso!